Pessoal, vou continuar o vídeo aqui Eu mando pra você aqui hoje o passeio E resolver algumas coisas Apagar o conserto de um dar, entendeu? Aí eu resolvi trazer vocês comigo, tá bom? E eu vou acabar de filmar aqui Onde é que eu tô trazendo os carros pra Roma Alguém? Onde é que eu tô trazendo? Onde é que eu tô trazendo? Onde é que eu tô trazendo? Onde é que eu tô trazendo?